O que é o Leningrado, depois voltaram aqui nesta zona controlada pelos nazis. O que se recuperaram neste balneário de Rio de Janeiro, mas como podemos ver, em realidade, temos também contatos com a Europa do Sul e também da história, como mostra este caminho de Santiago e também do século XX, com a divisão assunto, nossas divisões, etc. Então, esta cruz é o símbolo dos cavaleiros teutônicos, uma pedra de fronteira que ficava ali nesta floresta, porque ao outro lado do rio já há terra deles. Então, aqui, o castelo, claro que é ruína, construído de tijolo, e tijolo, não, eu acho que o clima destrói mais que as guerras, já passaram oito séculos. Por isso, nós não temos muita coisa aqui autêntica, a única coisa autêntica é esta torre. Esta torre é autêntica, por isso não tem elevador. Mas não tem que subir por uma corda, tem uma escadaria de caracol. Caracol, sim, caracol, 139 de graus, eu não posso obrigar, eu não posso a todos obrigar, sim, porque vivemos agora já em democracia. Mas, se, em outono, quando toda esta floresta com folhas, com todas estas cores, eu obrigaria como um Stalin a todos, subir ali, porque muito bonitas vistas. Agora, tudo verde, mas o rio, todo o parque, sim. Por isso, agora, podemos subir. Agora, vamos decidir. 139 graus, meia hora, meia hora. 10 para a 1, 10 para a 1, a 1 menos 10, meia hora, sim, meia hora, para voltar ali, sempre recto, sempre recto, são 5 minutos daqui, 5 minutos e ali, no estacionamento, sim. 5 minutos para chegar ao autocarro, 20 para subir. Sim, a mais dá tempo. E para baixo, dá para vir a corda. Nossa senhora Helder, diga uma coisa para a Tani que ela está a vê-la neste momento. 1 menos 10. Olha, eu não quero ir lá. Fala-lhe, uma carquisa. Já fui. Já fui. Olha, Rosinha. Desde o autocarro. Olha, Rosinha, anda cá. Já tirou a fotografia. Olá. Estamos aqui numa visita a um castelo. Nós vamos subir uma torre de 200 de graus. Bastante. O tempo está bom, está tudo a correr bem. É um grupo fantástico, com muita amizade, com muitas coisas belas e bonitas. Mas, filha, que eu porto-me bem. Pois, às vezes, olha, desliza um bocadinho e tal, mas... Às vezes, Zelda, também tem. Às vezes. Às vezes é que não desliza. Tudo de bom, tudo de bom. Ela diz beijinhos aqui, a Tânia Figueiredo. Oh, Ciana, aqui estamos em direto, aqui para a Ângela, que mais tarde vai ver. O que é que ela quer? Não, não está nada. Não, estamos em direto. Estamos em direto. Oh, olha, está calado. Estamos em direto. Não, é assim. Eu estou a gostar do passeio. Mas? Mas o tempo está estável. Está muito bom, muito bom o tempo. Para passear não é melhor. Não está calor, nem está frio, está-se bem. Está-se bem. E beijinhos para todos e espero que esteja tudo bem. Pronto. Maria. É muito lindo. Tem muitas pedras, muitos aros, muita natureza. É espetacular para repousarem. Arleta. Está tudo bom. Beijinho para todo mundo. Beijinhos para as minhas freiras, se elas me virem, para a minha gente. Estou feliz. Está muito bem. Pronto. Aqui no castelo. Não sei como é que chama este castelo, mas pronto. É o castelo. É o castelo. É o castelo da Almano. O castelo da Almano. Espera, acabei um minuto aqui. Quanto tempo é aqui? Ah, é para subir, não é? Nós estamos aqui a transmitir em direto porque é um local que tem disponível Wi-Fi e, portanto, não sabemos até que ponto é que podemos continuar ou não. É o castelo da Almano. Por onde é que eles entraram? Vamos entrar pelo buraco, vamos ver o que é que isto dá. Estamos aqui. Obrigado. Chegámos aqui ao cimo do castelo, mal se pode respirar. Isto, nós estamos aqui no último piso, isto realmente foi uma subida de caracoles que Isto é uma panorâmica do castelo, visto de cima. Eu recordo que, para quem está aqui a ver em direto, fizemos um outro vídeo que está exatamente já publicado e neste momento temos aqui o Litos, o caçador de vídeos, em direto. Convido-vos a apreciar esta maravilhosa paisagem. Então, vamos então a ver esta maravilhosa paisagem. A grandiosidade. Não, realmente é impressionante. No inverno, com a neve aí a 50 centímetros de altura. Olá Paula, aqui diretamente da Letónia, em cima do castelo. Quanto tempo é para estar aqui? 20 minutos no autocarro? Ah Lena, uma palavra para a Paula que nos está aqui a ver em direto. para a Paula Pinto Olá Paula, isto é lindíssimo vale a pena a gente abdicar de certas coisas para vir aqui aqui há Lituânia e à Estónia mas estamos na Letónia já agora estamos na Letónia ainda, mas depois vamos para a Estónia aqui um bocado, beijinho a todos, para o Fernando também para o grupo todo Olá também, Júlia de Oronha aqui diretamente da Letónia é lindo antes de entrarmos na Estónia, um outro país independente está aqui o Sr. João de Oronha aqui não se vê nada, pois não vem, parta uma estela ah, que ruínas ponha-me a ir para tirar a foto agora ponha-se aqui eu também vou fazer a mesma encosta isso e agora agora vir para ali o rosto senão eu não consigo isso mas só para ir ver tem que ir ao Leãozinho para ir apanhar vamos embora é vamos embora vamos indo ao pessoal tem aqui uns binóculos vê os dois rios vê o contorno dos dois rios vem dali aqui tem que ter muelas e aí vamos embora Esta é a melhor parte. Esta é? Olá Ana, Karina, a tua mãe e o teu pai já falaram. Então, tu quando acabar este directo, logo esteja disponível, podes ver aquilo que eles estavam a dirigir à tua irmã, mas é também para ti, com certeza. Um beijinho, já lhe transmiti o recado. Pronto, e vamos agora desligar.